Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Mais um vídeo aqui para o canal Coça Top Vamos te dar umas dicas hoje bacanas aqui galera, certo? O pessoal me pergunta direto aqui, vamos te dar essa dica hoje Você que ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve, beleza? Dá aquele like aí, ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui no Youtube Ele tem que informar que já temos vídeo novo aqui, beleza? E você também pode ser membro agora deste canal, certo? Você pode ser membro deste canal e participar do grupo do WhatsApp aí para membros Certinho? Pessoal, qual é as dúvidas aí, né? Que às vezes o pessoal tem que é gerada aí É a respeito aí do ar condicionado do carro e também do ar quente, né? O pessoal me pergunta direto aí se é possível desativar, se dá problema no carro Estão desativados ou não, né? Essas dicas aí que vamos dar para vocês, certo? Pessoal, é simples, né? Tanto o ar condicionado do veículo quanto o ar quente, né? Tanto o ar condicionado quanto o ar quente, eles não dão problema no seu carro se desativando, certo? Se você for desativar um dos dois aí, tanto o ar quente quanto o ar condicionado Não vai dar problema no seu carro não, certo? Porque às vezes a galera está sem grana aí, né? Principalmente o ar quente, né? Que às vezes dá problema e dá vazamento dentro do carro Do lado passageiro, às vezes do lado motorista Que tem um radiadorzinho aqui dentro do carro, né? Que fica aqui abaixo do painel E aí, meu irmão, pode vazar também lá na parte do cofre do motor aí E uma confusão aí, deixar o camarada na mão e dá até problema no motor, né? O cara acaba perdendo o motor do carro E a respeito do ar condicionado também você pode desativar sem problema nenhum, certo? Principalmente aí o ar condicionado, né? Que é uma manutenção cara, principalmente em relação ao compressor, né? Que muitas das vezes a gente tem que estar precisando trocar o compressor aí O compressor é caro, certo? E não tem problema nenhum, galera Você pode estar desativando tanto o ar condicionado aí Quanto o ar quente do seu carro, certinho? Essa foi a dúvida que a galera tinha aí E não podemos também deixar aí Estar mandando um abraço aí Para nosso amigo Vitor, né? Nosso amigo Vitor que acompanha nosso trabalho direto aqui Nosso amigo Vitor e sua família, né? Um forte abraço para sua filhinha aí Mariana, certo? Um forte abraço para a Mariana também aí Certo? Um salve aí para Vitor, sua família e Mariana Um forte abraço E até os próximos vídeos, galera Fui! E aí Música